. Isole e identifique problemas de hardware em seu computador da HP, executando o HPPC Hardware Diagnostics para Windows. O HPPC Hardware Diagnostics para Windows vem pré-instalado nos novos computadores da HP ou pode ser baixado em hp.com.go.techcenter.pcdiags. Para abrir o programa no Windows, selecione o botão Iniciar e selecione Ajuda e Suporte HP. Clique com o botão direito em HPPC Hardware Diagnostics para Windows, selecione Mais e selecione Executar como administrador. A HP recomenda que você primeiramente execute um teste rápido do sistema para verificar o computador rapidamente. No menu principal, selecione Testes do sistema. Selecione Teste rápido. Selecione Executar uma vez para verificar o hardware do seu computador. Se os testes de sistema não resolverem o problema, execute Testes de componente para tentar identificar o problema. Se um teste falhar, anote a ID de falha de 24 dígitos. Para ajuda com a falha do componente, acesse hp.com.contacthp. Leia e responda aos promptes para obter as opções de garantia para seu computador. Siga as instruções para inserir a ID de falha onde for indicado no formulário de contato da HP.